Olá, aqui é o Logo por Smartphones e vamos a minha primeira experiência com o Huawei, com o smartphone da Huawei aqui na comunidade, P10 Plus, um aparelho top Kirin 960, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento e eu vou contar para vocês o que eu achei da marca principalmente, porque o aparelho já tem um certo tempo, a marca que é o importante a gente aqui analisar para ver se vale ou não a pena e eu vou dizer isso para vocês nesse vídeo. Antes da gente começar, se inscreve, ativa as notificações, sapeca o like que você vai gostar do conteúdo do canal da comunidade e depois que terminar o vídeo, você vai lá na descrição desse vídeo e assiste o vídeo tutorial de como participar da comunidade e da divisão de bolo da comunidade, é com a comunidade que você ajuda comprando nos links da comunidade e a gente retorna tudo em forma de sorteio, vai para a comunidade no Telegram que é um smartphone por mês. Sapeca a vinheta e vamos para o vídeo. Vamos começar a nossa análise, uma análise muito mais focada na marca que propriamente no P10 Plus, que já é um aparelho mais antigo, um top de linha ainda, mas é um aparelho que já tem o P20, e a gente vai focar aqui na primeira experiência com o aparelho da Huawei. E vamos falar já do acabamento, porque eu acho que aqui é onde você explica o fato da Huawei ter passado a Xiaomi na China. A gente tem várias... aqui chega aparelho... eu tive recentemente com o Mi Mix 2 e aí você comparar um acabamento com o outro, realmente você vê que a Huawei está muito à frente em termos de acabamento. O Mi Mix 2 é um aparelho, um belo de um aparelho, um aparelho bem acabado, mas não chega nesse nível, não tem esse nível de construção que tem aqui. Fica bem acima, inclusive. É um nível de construção que, a meu ver, você só vai ver na Samsung, nos top de linha da Samsung e da Apple. Você não vai ver sequer na Motorola. Pode ser que tenha outras marcas, a própria Oppo na China também tem tradição de ter um acabamento muito bom, mas aqui a nível Brasil e o que a gente conhece de smartphone chinês, realmente o acabamento é muito top, muito top mesmo. Com relação à tela, uma tela de 534 ppi, 5.5 polegadas, uma tela IPS, muito boa, nítida, conteúdo. Para editar vídeo, eu tenho editado muitos vídeos nele, para editar vídeo fica muito legal por causa da qualidade da tela. Você vê se o vídeo está com qualidade ou não, e isso facilita muito na hora da edição. Sensor de impressão digital, nível Oni Plus, que eu considerava o mais rápido do mercado, mas é difícil de você saber até quem é o mais rápido aqui, mas estão muito iguais, estão parelhos. Redes, testei com o tradicional, ele é Dual SIM, testei com o chip da TIM, os dois chips da TIM, funcionando perfeitamente, sem problema nenhum, Bluetooth muito bom, o wireless, o aparelho, essa parte de hardware do aparelho, não tem realmente, é difícil você, não encontrei um problema nele. Bateria, comigo deu em torno, ela tem 3.750 mAh, deu em torno de 7 horas e meca, essa coisa de hora de tela, vai muito de acordo, eu edito muitos vídeos em segundo plano, então às vezes a tela está apagada e está editando vídeo, então é muito, sabe, é meio complicado você dar essa questão de duração de tela, mas eu acredito que para um uso normal, ele tem uma perda de bateria muito pequena com a tela apagada, muito pequena mesmo, e isso com o uso normal, eu acredito que uma pessoa normal, estique aí, eu cheguei a testar um dia com reprodução de vídeo, ele foi a mais de 11 horas, mas é lógico, ele só está reproduzindo o vídeo, né, então, eu acho que uma pessoa normal vai conseguir estar aí 8, 8 horas e meia. Carregamento, é um carregamento que está ali muito encostadinho no da Motorola, 1,5%, 2% por minuto, dá aquele boosterzinho, é um bom carregamento rápido, eu acho que não está a nível do dash charge, está ali meio que pela tecnologia da Motorola, mas um bom carregamento. Áudio. Cara, o áudio dele é estéreo, sai tanto por aqui, tanto pelo alto-falante de chamada, quanto pelo alto-falante aqui embaixo, é um outro detalhe desse aparelho que, sinceramente, vamos colocar uma musiquinha aqui, né, é outro detalhe desse aparelho que eu vou te falar. Sai tanto por aqui, mais fraco, eu não sei se o alto-falante vai conseguir captar, e continua saindo, tá? Realmente um áudio de muito boa qualidade estéreo, deveria, eu acho que, de agora em diante, deveria ser estándar, tem que sair com áudio estéreo, eu acho que é um plus a mais no aparelho, a gente consome muito multimídia, e é imprescindível, eu acho que, no dia de hoje, um áudiozinho estéreo, e esse daqui é de muito boa qualidade. Câmeras. Câmera frontal, vou dar minha opinião como usuário, eu não sou especialista em câmera, mas eu vou dar pra você minha opinião como usuário. Câmera frontal, pra mim, eu acho que é uma câmera de 8 megapixels, que já equipa boa parte dos Gama Media Premium, as câmeras do Note 5 pra cima, do Note 3, elas já são, as câmeras frontais já são muito boas. E essa daqui tá muito no bolo, não me surpreendeu, a câmera frontal desse aparelho não me causou um impacto, uma coisa assim, ó, essa câmera tem algo diferente. As câmeras traseiras, eu gostei bastante, achei bem legal, mas eu acho que essa nova geração aí do PS4, deve estar mais encostada aí na linha da Samsung. Eu ainda acho que ela fica um pouquinho abaixo da Samsung, ela ainda não... Todo mundo fala da Huawei, câmera leica, lente leica, eu acho que ela fica um pouquinho abaixo da Samsung ainda. Eu acho que a Samsung tem um know-how, o aplicativo é muito fácil de utilizar esse aplicativo da Huawei, mas eu acho que a Samsung tem um, sabe, um know-how, um saber fazer, que faz na hora H, faz a diferença. Mas é a minha opinião. Tem um vídeo, nós fizemos o teste de câmera, que a gente faz em todos os aparelhos com o mesmo percurso, e filmando basicamente as mesmas coisas, e fotografando basicamente as mesmas coisas, vocês vão estar acompanhando aí as fotos também, que a gente mostra e você pode comparar com o Mi Mix 2, com o Note 5, enfim, você pode fazer uma comparação. Traseira, para mim, está bem acima do Note 5, enfim, está quase encostando ali na linha da Samsung, mas ainda não é um Samsung. E a frontal, eu acho que está muito do que a gente encontra por aí, inclusive na Samsung, as câmeras frontais da Samsung também estão muito igualadas aí com o mercado, né? Questão de rendimento. Quando eu peguei esse aparelho, eu achei que eu ia ter alguma dificuldade com aplicativos, eu instalo muitos aplicativos, né? Então, eu ia ter alguma dificuldade com aplicativos, ia ter um ou outro aplicativo, pelo fato de ser um Kirin, né? Ser um processador próprio da Huawei. E aí, pô, um processador, será que vai ter alguma influência, principalmente nos aplicativos que eu edito vídeo, né? Perfeito. Não encontrei, muita gente até falou dessa compatibilidade, não encontrei nenhuma incompatibilidade com nenhum aplicativo. Rodeu os jogos que eu rodo normalmente, que vocês vão ver aí na tela. Rodeu os jogos que eu rodo normalmente, até esse PUBG. Rodou de boa, sem problema nenhum. Gravando a tela, enfim, não tive problema de compatibilidade, nem de rendimento. O processador é muito rápido, o aparelho é uma bala. É o comparado, ali encostado no OnePlus 5T, que eu tive aqui recentemente. Não, zero detalhe. Zero detalhe. Aí, vamos para o detalhe. EMUI. Esse aparelho aqui, ele está com Android 7, EMUI 5.1. Essa EMUI, ela já está, esse Android, já tem para esse aparelho o Android 8, sendo que esse aparelho é aquilo que eu falo sempre, que as lojas chinesas enviam para cá. Por isso é que os aparelhos da Huawei estão baratos. Porque eles falam que é global, porque está com uma RAM global, mas o aparelho não é global. Ele é um chinês, com firmware global. E aí, você tem um problema de atualização. Ele não atualiza sozinho. se você jogar a arma para dentro, tentar atualizar direto no aparelho, vai dar problema. E você tem que atualizar via aplicativo. Tem já alguns aplicativos que dizem firme, o AirFinder, se eu não me engano, que é seguro, que faz o serviço que tem que fazer de forma decente, sem muito risco. Mas é aquela coisa, tem gente que nem computador tem para fazer o processo. Um bom computador. E aí, fica naquela questão de você recomenda ou de você não recomenda. Porque é um aparelhaço, pelo preço que é cobrado dele, é um aparelho top de linha, com acabamento nível Samsung. Está aí o Honor 10, que é lindíssimo, muito bonito. E aí, você recomenda ou não. A EMUI, eu achei que ela tivesse um degrau acima da MIUI. E não achei isso. Não achei. Não é papo de famboiola, nada disso. Vou mostrar para vocês aí. Primeiro, é falar a questão dos gestos. Para tirar um print, diz até que já modificaram isso no P20. Um S, para tirar o print total da tela. Ou então, marcar a tela para tirar com um dedinho assim. Sabe? É três dedos e já cai no editor e você edita e envia, já compartilha, enfim. Eu acho muito mais prático do que você ficar fechando o dedo e dar até dor no dedo. do que, sabe? É uma coisa tão simples e funciona tão bem. Já está no automático. Para que fazer diferente? Espero que realmente tenham mudado. A questão, por exemplo, que a EMUI tem uma parte também de duplicar aplicativos, clonar aplicativos. só que não clona tudo o que você quiser. Você tem ali WhatsApp, WeChat e ficou muito por ali. Telegram não duplica. OLX não duplica. As pessoas aqui no Brasil, por exemplo, gostam de ter dois, três OLX para poder colocar mais anúncios gratuitos dentro da OLX. Lojas, aplicativo de lojas chinesas, gostam de ter dois, três aplicativos. E aí, não tem como você colocar porque não duplica, só duplica aquilo que eles permitem duplicar. Eu achei assim, para início de trabalho, eu já não gostei. Eu acho que, por isso, inclusive, agora colocaram um projeto de colocar o Android puro dentro da linha Huawei, né? Espero que funcione, busquirem, né? O Android One. então, tomara que venha mesmo Android puro, Android One, enfim, venha uma opção para se trabalhar com esses Huawei. Porque eu acho que a EMUI, eles vão ter que dar uma... Sabe, a Xiaomi, eu batia muito na MIUI, muito. E a Xiaomi correu atrás do prejuízo, colocou usabilidade no sistema, agilidade, e eu acho que agilidade o sistema tem é muito rápido a EMUI, mas faltam os detalhezinhos aqui que hoje em dia são imperdoáveis. São imperdoáveis. Essa questão do print de tela facilitar, essa questão de duplicar aplicativos para uma ROM customizada é imperdoável não ter nos dias de hoje. Conclusão, eu acho que é uma... Sabe, é uma bela de uma aquisição você comprar um aparelho desse, desde que você tenha conhecimento de mexer com essa questão da atualização. Porque não dá para ficar com o aparelho também que não são baratos. E você sem poder atualizar. Eu acho que você tem que ter um aparelho que atualize, que as atualizações cheguem de forma correta. Agora, se você tem facilidade de atualizar, o preço que saiu o Honor 10, lembrando que ele tem o Kirin 970, que é o top da marca, é o 845 da marca. Então, é o preço de R$ 1.500. Abaixo, já teve a R$ 1.300 e pouco. Então, não... um valor desse é um preço imbatível, com 4 gigas e 128, um aparelho lindo, com um acabamento que está aqui. Eu imagino a beleza que tem o Honor 10. E aí, você, se você não souber atualizar, se você não tiver aquela cancha de troca de rum, de atualização, vai complicar bastante, porque você vai ficar parado no tempo, não vai poder atualizar o aparelho. Então, fica essa dica aí. É o primeiro contato com a Raul. As impressões são as melhores possíveis com a marca. Um acabamento que eu nunca tinha visto na China. Uma fluidez, uma rapidez. O processador Kirin realmente é muito bom. Se dissessem que era um Qualcomm 845, eu acreditaria, porque a velocidade é semelhante que você tem nos aparelhos da Oneplus. Não perde em nada e todo o conjunto funciona muito bem e câmeras que estão ali no nível da Oneplus para cima. Essa é a minha opinião nesse momento. Vamos esperar mais aparelhos da Huawei chegarem aí para a gente. Foi o primeiro aparelho, foi o primeiro contato. Espero que vocês tenham gostado. Repetindo, se inscreve, ativa as notificações, sapeca o like e vê lá o vídeo tutorial. Acabou o vídeo, vá lá na descrição do vídeo, desse vídeo e vê o vídeo tutorial de como participar dessa comunidade que divide o bolo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.